Na aula de hoje, a gente vai ver alguns casos de uso para WebSocket, é claro que o mais padrão, digamos assim, que é um chat. Então, eu vou mostrar para você como é que você integra o chatzinho, principalmente com LiveWire, para facilitar a nossa vida. A gente também vai fazer o quê? A gente vai entrar em uma edição de um formulário e avisar para o usuário quando outra pessoa está mexendo no mesmo registro. Olha que bacana. É para poder alertar o usuário. Olha, o pessoal tal entrou aí. Cuidado. O pessoal tal já está editando. Já está aí. Beleza? Então, a gente consegue avisar todos os usuários do sistema quando um registro for atualizado. Então, a gente atualiza o registro e já avisa todo mundo. Fala, olha, a pessoa tal alterou o registro tal. Dá uma olhada. Ou seja, notificações em tempo real. Quando alguém atualiza, quando alguém edita, quando alguém deleta. Quando alguém entra na ferramenta. Olha, a pessoa entrou aí. A gente pode fazer isso também. E download de arquivos muito grandes. Então, imagina que alguém chega lá em uma tabela, vai querer fazer um report, alguma coisa assim. Pum, clica no download. E você, por segurança, faz o download no back-end para o cara. E aí, você avisa. Te avisa assim que vai acabar. Então, como é que você faz esse aviso de volta? Como é que você avisa ele? Estando no sistema logado, como é que você avisa ele? Falando, olha, o teu download está pronto. Dá uma olhada lá. Beleza? Então, a gente vai fazer isso aí. Beleza? Então, vamos para o código. Então, o que eu montei aqui? Eu tenho um sisteminha. Deixa eu... Vim aqui. O que é o meu sisteminha? Deu o nome de websocket.test. Beleza? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o nosso chat. Olha lá, que bonitinho. Né? Que, claro, ele ainda não está conectado em nada. Né? Deixa eu abrir aqui o nosso terminal. Websocket. Vamos dar um migrate first seed para poder limpar tudo. Tá? Então, só uma revisão básica, revisão simples. O websocket é algo que o seu frontend consegue plugar. Ele se conecta para ficar ouvindo por mensagens, mensagens, que vão ser de uma maneira, vamos dizer, mais passiva, né? Ele fica conectado e quando ele recebe a mensagem, ele faz alguma... Ele nos dá a opção de fazer alguma coisa, né? Diferente da gente ficar perguntando. Lembra que na última live, quem não veio, fiz o paralelo com o burrinho do Shrek, né? Ou seja, nós não somos aqueles que ficam... Já chegou, já chegou, já chegou, já chegou, já chegou. E sim, a gente só fica esperando a ação acontecer para a gente tomar algo, fazer algo. Beleza? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho os super campeões. Oliver Tsubasa, o Goku, o Naruto, o Urameshi, o Gon, o Yuji Itadori, o Deco e o Monkey Deluxe. Então, o que a gente vai fazer aqui nesse nosso chat? Primeiro, a gente vai trabalhar na mensagem. Então, quando cai uma mensagem, a gente tem que mandar para todos. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou abrir aqui o Safari. Eu já estou com o Safari aberto aqui. E quem está logado no Safari é o Naruto. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ficou zoadinho aqui, né? Deixa eu arrumar esse carinha. Deixa eu dar uma olhada aqui. Então, eu tenho o meu Grid. Eu vou fazer... É o Large. Então, Large vai ser um 6. Se não, eu vou fazer... Um quarto. Um terço, tá bom? Metade. Não é? Metade, tá bom. Então, quando eu aumento, ele vira ali 6. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Então, vamos lá. Temos aqui o Safari na direita e o outro browser na esquerda, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Quando eu falo aqui... Oi, Naruto. Eu mando a mensagem e ele tem que aparecer aqui na direita sem eu precisar dar um reload na página. Esse é o nosso objetivo, tá? Então, vamos lá. Então, vamos programar este meninão. Então, o que a gente vai fazer para iniciar? Vamos dar uma olhada no nosso código. E o que eu estou utilizando aqui como código base? Eu estou utilizando Volt com LiveWire, tá? Ou seja, é um componente LiveWire que eu consigo ter o bloco ali em cima. Beleza? E eu estou utilizando um componente... Não é de classe, é do outro. Beleza? Então, vamos lá. Então, nada mais é do que bem simples. Então, na hora de salvar aqui, eu estou salvando a mensagem para o usuário. E eu preciso o quê? Eu preciso disparar o evento. Então, vamos fazer... Vamos aqui... Eu vou mudar esse carinha aqui para ficar mais fácil. Eu vou colocar no Chrome. Vou entrar como o Goku. Aí o Chrome vai ter junto com o Safari aqui. E o Arc a gente usa para o Scaledro. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter o meu... Vamos dar o nome do Tsubasa, né? O Oliver vai mandar uma mensagem. Aí o sistema vai guardar no banco de dados. Eu vou guardar no banco de dados. A mensagem. E eu vou disparar um evento. Então, assim que eu guardar no banco de dados, eu vou disparar um evento. Tá? Ó, guardei a mensagem. Mensagem criada. Quando esse evento for disparado, eu vou avisar para o meu programa, o meu Laravel, que essa mensagem, o meu evento, ela vai ser broadcast, ou seja, ela vai ser enviada por algum canal. Tá? O Oliver aqui, ou qualquer coisa, o outro cara, vamos dar o nome de... Aqui, ó. O Naruto. Ele já vai estar plugado. Tem como colocar dos dois lados aqui? Tem como colocar flash dos dois lados? É fácil por cima. Ele vai estar plugado no reverb. Beleza? Então, quando esse evento aqui, ele for processado pela nossa fila, o sistema de fila sabe que ele tem que disparar um evento para o broadcaster. Quem que é o nosso broadcaster? É o reverb. Vamos arrumar esse negócio aqui direito. Pera aí. Eu vou colocar esse cara aqui. O reverb e o naruto. Então, quando o sistema de mensagem... O sistema de mensagem de fila, ele processar a mensagem, ele vai disparar... Vai avisar o reverb. Olha, o evento mensagem criada, ele foi disparado no canal que eu vou dar o nome. No caso aqui, eu vou dar um canal chamado chat. Tá? Então, todo mundo que está conectado no reverb no canal chat... Agora, é avisado. Na verdade, aqui é mais um... É, ele se conecta para receber a mensagem. Beleza? Então, o reverb vai avisar o Naruto que uma mensagem foi criada. Beleza? Aí, o que a gente faz com isso é o problema nosso. Entendeu? Ele simplesmente avisa. Tá? Então, beleza. Então, vamos fazer esse primeiro cenário, que é o Oliver criando a mensagem e a gente disparando a mensagem para o banco de dados. Então, vamos lá. Eu já tenho um evento. Bom, se você chegou até aqui, eu quero te agradecer de todo o coração por você ter assistido mais esse vídeo e convidar você para poder assinar o canal Pinguim do Laravel. Também deixar seu like e compartilhar com todas as pessoas que você conhece, que pode se aproveitar desse conteúdo aqui do canal. E sim, se você não conhece, também temos uma escola online chamada Pinguim Academy, que ensina com muito mais detalhes Laravel e todo o seu ecossistema. Então, venha fazer parte desse universo junto comigo. Tá bom? Grande abraço.